Olá, fokers! Olá, siga bem-vindos ao Bielos Fritos! Depois de um hiato, temporada 2017. Aê, muito bem. Hoje vamos se ensinar a fazer isso aqui, velho. Essa belezura aqui. Que é o Fili... Como é que é o nome? Fili Burger. Fili Burger Balboa. Nossa versão, né? Balboa, Fili Burger. Balboa, Fili Burger... Madafaka. Madafaka, Adrian. Vamos lá. Que saudades de vocês, olha só. E esse é o primeiro episódio... Com a nossa plaquinha! Aê, meu nome, Alboa! Aê, Coutube! Vocês são foda! É isso aí, cara! Gente, isso aqui eu fiquei emocionado. Eu também fiquei, cara. Fiquei emocionado, fiquei muito feliz, cara. 100 mil inscritos? Cara, 100 mil... A gente dá muito valor para 100 mil inscritos. Dá, cara, dá. Para você que fala assim, você é garotinho juvenil, né? Que está acostumado a ver aí, né? Os youtubers teens. Caio Moura, talvez... Para 100 mil é pouco e tudo mais, mas, mano, pensa que nem no Maracanã mais cabe 100 mil pessoas. Não, não cabe? Não cabe. Não cabe. Agora foi depois da reforma para a Copa, tipo, cabe acho que 60 mil, 70 mil. Caraca! Então você imagina o Maracanã lotado, ainda assim não dá o público do Miolas, velho. 100 mil pessoas. É isso aí, cara. É muita gente, velho. A gente dá muito valor, mano. A galera que se inscreveu. E aqui, ó, vou colocar na tela os primeiros inscritos no canal, o nome deles. E a gente lembra, cara, de cada um deles. E lá atrás, em 2012, a gente nem imaginava que a gente estaria aqui, 2017, ainda fazendo vídeo no YouTube. Cinco anos depois. Aí, garoto. High five. Sensacional, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são os culpados disso tudo, tá? Isso aí, cara. Não falar que, assim, tipo, o Philly Burger existe, né? Tipo, é um estilo de Filadélfia, né, cara? Nos Estados Unidos. Que leva cream cheese. Que leva cream cheese. Para você, garotinho juvenil, que não assistiu rock, rock lutador, Stallone, se passa na Filadélfia, e por isso a nossa referência. Aí, ó. Espero que você que não conhece ele aí, ó. E lá em Filadélfia, tem um estável no Rock Bobo. É isso aí, ó. Olha aí, ó. Ah, viu? Viu? É isso aí, cara. O que você vai fazer é moldar uns hamburguinhos. E a gente tá fazendo, Teco, só com maminha hoje. Só tem maminha. Opa, não. Esse aqui não é maminha. Tira o excesso de coisa que não é. Então, a gente passou a maminha duas vezes no moedor. Você já compra isso no açougue e pronto. Beleza. A gente vai pegar aqui uma bolinha de maminha. Assim, ó. O tamanho da palma da mão. Tranquilo. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Assim, né? Um pouquinho mais. E a gente bate. Pra tirar o ar entre a carne. Beleza. E não soltar na chapa. Depois de moldado, reserva. 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 Não coloca nada. Não coloca nada. É. A segunda coisa que você vai fazer é a cebola. Agora eu vou caramelizar essa cebola, cara. O que, na verdade, é um grande erro. porque eu não vou necessariamente caramelizar. Porque aqui não tem açúcar. Tem açúcar, Beto, no meu molho inglês? No molho inglês tem açúcar um pouquinho. Tem um pouquinho? Bem pouquinho? Bem pouquinho. Mas é tipo um caramelo? Não é, né? Não é mesmo. Eu vou molho inglesar essa cebola, né? É melhor, né? Melhor, né? É mais correto, né? É. É fato. A gente coloca o molho em inglês, o negócio tem que ficar em inglês. A mesma coisa quando a gente coloca shoyu em alguma coisa, aquela coisa fica com gosto de japonês. Comida japonesa. Não é? O pai vai dizer que você não come as coisas com shoyu e não fica com gosto de comida japonesa. se você pegar um pão de forma e jogar shoyu em cima e comer, não fica com gosto de comida japonesa? Fica, velho. É shoyu, caralho. O pão que eu tô usando pão de miroche. Quer ir pra um fofinho? Quer ir pra um fofinho? Fofinho, fofinho. Você aperta, parece que você tá apertando o coelho, assim, ó. Firitinho. Passa a manteiguinha dos dois lados e leva na chapa. Na chapa já quente. a gente coloca. Vai ser bom, porque vai dar aquela douradinha no pão e também já vai dar aquela engudurada na chapa pra complotar o hambúrguer e ele engruda. Ó, mano. Ó. E na chapa bem quente, já tá saindo fumaça, taca o hambúrguer. É, já aproveita ali a manteiga ali, né? E a gente não vai colocar sal. Não, não, não. Só mola inglês, não sei se. Só mola inglês. Mola inglês. E foi dica do Red. Sim. Barbeiro, Red, da barbearia paulista. Preciso ir lá fazer a barba, cabelo. E só, capisando. Tá bom. Eu fumacei, eu fumacei. E agora a montagem. E aí, ficou pronto a nossa belezura. Ah, mas eu tô desmontando. Gente, olha, olha, olha aqui. Olha isso aqui, tá fofinho. Esse pão, esse pão de broa. Fofinho. Cara, e é legal que você não precisa de mais nada. Você não precisa de ketchup, lógico, né? Se você quiser colocar, coloca e tal. Mas eu lembro, não precisa de ketchup, nada. Vamos lá. Nossa, caralho, que bom isso aqui. Ficou muito bom. Nossa, cara, mano. Dá pra fazer na grelha, na churrasqueira também, que é bom. Red, obrigado pela dica do hambúrguer em molho inglês. Ficou foda. Ficou foda. Depois eu vou fazer aquele sambulho de coco só. Agradecer a Chico Rey que mandou umas camisetas novas pra gente aqui. Acho que eles viram que a gente tava precisando. Obrigado, Chico Rey. Muito foda. Obrigado pelas canecas. Manda mais, manda mais. A gente vai usar tudo. Manda mais, manda mais. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Não se esqueça de ativar a notificação no sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Né? Beleza? A gente vai fazer também agora lives, os quadros novos e tudo mais. Eu passei até mais com o Tid, ó. Ó, ó. Fodido. Assiste o vídeo aqui do lado e assine o canal também. Beleza? Até a semana que vem. Divulgue, divulgue.